10 de junho, dia de Portugal, de um Portugal que sabemos ser passado, mas que queremos futuro, independente e livre. Independente do atraso, da ignorância, da pobreza, da injustiça, da dívida, da sujeição. Livre da prepotência, da demagogia, do pensamento único, da xenofobia e do racismo. Dia de Camões. E, portanto, da nossa língua, da nossa educação, da nossa ciência, da nossa inovação, do nosso conhecimento, como que a dizer-nos que só seremos portadores de independência, de liberdade e de universalismo se juntarmos à cultura ancestral, à antecipação do futuro. Dia das comunidades portuguesas, espalhadas pelo mundo, desse outro Portugal que nos faz universais. Dia das Forças Armadas, dos portugueses em armas, que nos deram, vezes sem conta, a independência e a liberdade. E as constroem, com determinação, cá dentro e lá fora, com a serena consciência do dever cumprido. Dia simbólico do que é a nossa missão de todos os dias. Respeitar quem nos deu e dá a independência e a liberdade de sermos como somos. Criar riqueza, combater a pobreza, superar injustiças, promover conhecimentos, abraçar uma pátria que não tem fronteiras espirituais e nasceu para ser ecuménica e fraternal. Nesta leal, nobre e livre e independente cidade, que nunca traiu, nunca temeu, nunca vacilou, Tal como dentro de horas, em terras de veracruz, unidos nos encontramos todos, para além do que nos possa apartar, reafirmando que acreditamos em Portugal, acreditamos nos portugueses. O passado, mesmo quando menos feliz, foi a nossa garantia. O presente é a nossa exigência. O futuro é o nosso destino. O futuro é o nosso destino. Você é alguém que não tem sequer perdida? Atenção de todas as ameaças laser conhecidas em menos 2 vezes no segundo. Atenção de todas as ameaças laser conhecidas em menos 2 vezes no segundo.